Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não sei se você entende, as coisas estão aí e a gente não consegue ver. Não é que não consegue ver, não consegue entender. É essa pedra mesmo. Tá vendo? É a pedra do cachorro. Tá vendo? É um cachorro deitado de costas pra gente. Olha a cabeça do bicho estilado. É um cachorro escritinho, sem tirar nem pôr. Viu, né? Estava aí. Sempre teve. Antes mesmo de existir cachorro já tinha pedra. Agora eu só vi o cachorro muito depois. Eu reparei quando me falaram. Olha, ali é a pedra do cachorro. Eu não via porra de cachorro nenhum. Aí me disseram que tava deitado. Aí depois disso eu só vi cachorro. e nem sei como eu conseguia não ver. Tá vendo? As coisas estão por aí e a gente não vê. Sabe por quê? Preconceito. As pessoas só querem ver o que deixam. É preguiça e preconceito. É por isso que eu gosto de Raul Seixas. Eu não gosto de uma opinião formada. Tá mais calmo? Pois bem. Ali, olha. Ali o elefante. Essa aí que foi foda. Mas eu não conseguia ver nem com a bexiga. Eu olhava, olhava. Só se for um elefante que não existe mais. Eu dizia pros velhos que me amostravam. Aí um dia eu tinha fumado bem a erva santa. E fiquei admirando. Admirando. Aí percebi que era um elefante afundado na água. Tá vendo? Água no meio dele, a tromba saindo. Vê a orelha do bicho. Rapaz, foi feito uma alucinação. Porque eu pensava assim. Se aquilo sempre esteve ali e eu nunca consegui ver. Quanta coisa não existe pelo mundo que tá embaixo do nariz. E a gente nem nem. O negócio é o seguinte. Cabeça aberta e estar alerta. Se a gente pisa sem jeito, pode escorregar na imaginação. Tchau. 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 Tchau.